Temos o seguinte exercício. Calcula e simplifica a diferença entre as expressões racionais dadas e indica os valores para os quais a diferença não está definida. Então, temos aqui duas expressões racionais e queremos subtrair uma da outra. E tal como acontecia quando tínhamos de calcular a diferença ou a soma de duas frações, antes de mais precisamos de ter denominadores iguais para podermos realizar essa operação. Então, para encontrarmos o denominador mais simples de todos, vamos começar por fatorizar estes dois denominadores que cá temos e escrever uma expressão que inclua todos os fatores que encontrarmos, sendo que para os fatores que apareçam repetidos, os que já forem comuns aos dois denominadores, vamos apenas considerar o maior número de vezes em que ele apareça num só denominador. Desta forma, teremos um polinómio que é divisível por ambos os denominadores de partida. Confusos? Já vão perceber. Vamos então fatorizar estes denominadores. Este primeiro já é um polinómio de primeiro grau e o coeficiente de A é 1, por isso não vamos conseguir fatorizá-lo. Este aqui já é um polinómio de segundo grau. Vamos ver o que conseguimos fazer. Temos A ao quadrado mais 4A mais 4. Este até é bem simpático. Temos o 4, que é 2 ao quadrado, e este 4A, que pode ser visto como o dobro de 2A. Então, temos A ao quadrado mais o dobro de 2 vezes A mais 2 ao quadrado. Por isso, o que aqui temos é A mais 2 ao quadrado, o que é o mesmo que A mais 2 vezes A mais 2. Se desenvolvermos este produto, obtemos esta expressão que aqui temos. Agora, este produto de fatores é certamente divisível por este denominador. É apenas outra forma de o escrever. E a menos que estejamos a falar do zero, qualquer número é divisível por si próprio. Mas se olharmos para este primeiro denominador, vemos que o que aqui temos é igual a cada um dos fatores que escrevemos aqui, ali lá. Logo, este produto de fatores é divisível tanto por este denominador como por este. E temos assim um denominador comum. Então, agora vamos reescrever as expressões que aqui temos, mas agora com o denominador comum. Desta primeira expressão que aqui tínhamos, vamos continuar a ter A menos 2 sobre A mais 2. Mas agora queremos que o denominador passe a ser A mais 2 vezes A mais 2. Então, o que difere para o denominador que já tínhamos? Já tínhamos A mais 2, por isso vamos multiplicar o numerador e o denominador por A mais 2, para que o denominador passe a ser igual ao que aqui temos. Ficamos com A mais 2 a multiplicar por A mais 2 e A menos 2 a multiplicar por A mais 2. Estamos a assumir que A mais 2 não pode ser zero. Esta primeira expressão não está definida quando A mais 2 é igual a zero. Não podemos dividir por zero. E esta também não está definida para A mais 2 igual a zero. Ou seja, estamos a dizer que A tem de ser diferente de menos 2. Tanto a primeira como a segunda expressão estão definidas para qualquer valor de A real, a exceto menos 2. Então, esta passa a ser a nossa primeira expressão. É equivalente à inicial, mas agora já com um denominador mais conveniente para o que queremos fazer a seguir. E a segunda expressão racional nem precisa de ser alterada, porque o seu denominador já é o denominador comum que estamos a usar. Assim, ficamos com menos A menos 3 sobre... E agora podemos escrever tanto como A mais 2 vezes A mais 2 ou nesta forma que tínhamos inicialmente. Mas vamos manter a versão fatorizada para o caso de facilitar a simplificação mais à frente. A mais 2 vezes A mais 2. E agora já podemos calcular a diferença entre os numeradores e podemos começar por desenvolver este produto. Mas primeiro vamos já escrever o denominador, que já sabemos qual é. A mais 2 vezes A mais 2. Então, aqui temos A menos 2 vezes A mais 2. E já vimos este padrão antes. Se quiserem, podemos calcular este produto passo a passo. Mas suponho que por esta altura já tenham visto isto vezes suficientes para reconhecerem que estamos perante um caso notável da multiplicação e que isto corresponde a uma diferença de quadrados. Vamos ter A ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4. Se não se lembrarem disto ou quiserem voltar a confirmar que funciona, podem desenvolver este produto. E vão ver que os termos do primeiro grau vão ser menos 2A e mais 2A. E por isso anulam-se. E sobra apenas o A ao quadrado e o menos 4. E é o que temos do primeiro numerador. E depois temos o segundo. Mas agora aqui precisamos de algum cuidado com o passo seguinte. Temos menos tudo o que está no numerador. Podem pensar nisto como se tivéssemos menos 1 a multiplicar pelos dois termos que temos no numerador. Por isso ficamos com menos 1 vezes A menos A. E depois temos menos 1 vezes menos 3, ou seja, mais 3. E agora podemos simplificar mais isto. Temos só um termo de segundo grau, por isso fica igual a A ao quadrado. Só um de primeiro grau menos A. E temos dois termos independentes. Menos 4 mais 3, que fica menos 1. No denominador vamos ficar com o que já tínhamos, mas como não há mais nada a simplificar, podemos escrever apenas A mais 2 ao quadrado. Agora, no numerador ficamos com um polinómio de segundo grau e vocês podem perguntar se valerá a pena fatorizá-lo para vermos se existem fatores em comum com o denominador que nos permitam simplificar mais esta expressão. Vamos ver. No denominador temos apenas A mais 2 vezes ele próprio. Será que o numerador vai ter A mais 2 como fator? Não, não vai. Este polinómio pode ser fatorizado e é algo que acredito que já terão feito muitas e muitas vezes, por exemplo, igualando-o a zero e recorrendo à fórmula resolvente para equações de segundo grau. Mas nenhum dos fatores deste polinómio vai ser A mais 2. E, portanto, terminamos. Calculamos e simplificamos a diferença entre as expressões racionais dadas e até já referimos quais os valores de A para os quais a diferença não está definida. Neste caso, esta informação até está ainda implícita na expressão final. Não fizemos nenhuma simplificação que a fizesse desaparecer. Mas como nos pedem para o indicarmos, vamos também acrescentar aqui. Esta é a nossa diferença já simplificada e está definida para todos os valores reais desde que A seja diferente de menos 2. Temos aqui a resposta final e terminamos.